E agora recebendo aqui no estúdio, de volta, Moisés Albuquerque. 100% bem, Moisés? Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Agora na TCM, 100%. Já estou zerado, de volta já ao trabalho. Estava com saudade já dos estúdios, da nossa rotina agitada do jornalismo. Mas 100% recuperado, né? Agora só para contar a história. Agora, graças a Deus, tudo bem já. Estou tranquilo, apto e disposto para trabalhar. E hoje o nosso destaque é uma situação um pouco inusitada também aqui na cidade. Verdade, viu, Larissa? Chegou para a gente aqui, para o nosso jornalismo. E você também já pode participar, se quiser, enviar o seu vídeo 8802-8979. Você pode mandar o seu vídeo para a gente aqui também. E participar da nossa programação do Jornal da Manhã, como esse vídeo que a gente acompanha agora. Um caminhoneiro teve um susto, né? A carroceria desse caminhão começou a pegar fogo. Isso aconteceu ali nas imediações do bairro Barrocas. E a alternativa que ele teve para correr e tentar apagar esse incêndio foi manobrar o caminhão nessa rua bastante estreita, rua de calçamento, e desceu o caminhão rumo ao rio Mossoró. A tentativa de conter as chamas, que se alastravam de forma bastante intensa, né? Quase chegando a fiação elétrica, também as árvores. Ele manobrou ali de forma arriscada e foi parar bem dentro do rio Mossoró, de fato, para conseguir apagar as chamas desse incêndio. Afinal, a gente tem as imagens, já um registro fotográfico desse caminhão que foi para dentro do rio Mossoró tentar conter as chamas. Sem dúvida algum susto e tanto mais. Foi uma alternativa um pouco inusitada, mas que deu certo aí para evitar um dano maior a esse veículo. E é um momento de alerta, né? Muitas queimadas aparecendo em toda a região, ainda mais, então, uma situação inusitada como essa também alerta as pessoas quanto ao número de queimadas em toda a região. Não tenho dúvida, né, Larissa? A gente tem mostrado, inclusive, aqui no nosso jornalismo, essa situação de alerta. O Corpo de Bombeiros já trouxe orientações, o período está seco, né? Muito vento, isso favorece a ocorrência de queimadas, não só aqui em Mossoró, mas em toda a região oeste, né? Tempo seco, vento forte, isso favorece, então, ficar atento. Evita queimar lixo, faz o descarte correto do lixo. Hoje tem que coleta regular de lixo, né? A gente falou há pouco com o secretário Silvio Batista no Jornal da Manhã, ainda na 95 FM, então, hoje tem coleta normal do carro do lixo. Então, fica atento, descarta corretamente, evita incidentes e acidentes como esse que a gente viu aí. O Jornal da Manhã se estende também pelo rádio, você também voltou para o rádio hoje. Como é que estava a interação com o pessoal também, matando a saudade, né? Foi muito bom, né? Muita gente satisfeita com esse retorno, não mais que eu, eu tenho certeza disso, mas agradecer demais ao carinho, à torcida, às orações dos nossos telespectadores, ouvintes, né? Agora, a história é para contar. A gente fica um pouco assustado, porque a Covid é uma doença muito incerta, né? Então, você não tem ali a perspectiva do que é que pode acontecer. Então, se cuidar, você que pode, fique em casa, manter o distanciamento social, né? Para a gente garantir a curva achatada dessa pandemia que tem prejudicado a tanta gente, né? Assustado tanta gente e mudado a rotina, a realidade das pessoas, não só aqui na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Amanhã tem mais Jornal da Manhã na TV e no rádio. Isso aí, espero vocês lá cedinho, 6h10 na 95, e também aqui no canal, e depois com vocês aqui no estúdio da TCM HD, Larissa. Tchau, tchau, tchau.